Hatch com pegada aventureira, o Cherry Tiggo 2 pode ser uma boa para quem ainda não consegue pagar mais de R$ 80 mil em um SUV compacto. Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. Assim como a Honda fez com o Fit trazendo o WR-V e a Chevrolet com o Onix Active, o Tiggo 2 não é um SUV como diz a marca, mas sim um hatch bombado. No visual, ele agrada trazendo na frente grade discreta, aplique em cinza no para-choque, luzes diurnas e faróis com projetores e luzes de posição em LED. Nas laterais, o Cherry vem com pintura Bipton, maçanetas e rack de teto cromados, já as rodas são de 16 polegadas. Na traseira, o Tiggo 2 vem com régua cromada, aplique em cinza no para-choque e lanternas com luzes de posição em LED. No interior, ao contrário do que muitos pensam, o acabamento é bom, com plástico rígido, claro, porém, eles são de boa qualidade e os encaixes das peças são perfeitos. Os principais itens de série do modelo são ar-condicionado manual, volante multifuncional, bancos parcialmente revestidos em couro, computador de bordo, banco do motorista com regulagem de altura, trio elétrico e até mesmo teto solar. A central multimídia que equipa o compacto vem com tela de 7 polegadas e ela apresenta informações do GPS, câmera de ré e espelhamento de smartphones. Em motorização, o Tiggo 2 sempre vem equipado com um bloco 1.5 aspirado flex, gerando até 115 cv e 14,9 kgfm de torque, aliado a uma transmissão manual de 5 marchas ou a uma pré-histórica automática de 4 marchas. Em desempenho, ele está na média da categoria, tanto em acelerações quanto em retomadas. Já em consumo, o modelo manual faz boas médias de 11 km por litro em cidade e 12,3 em estrada com gasolina. Agora falando em segurança, o Tiggo 2 entrega airbag duplo, câmera de ré, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, isofix, monitoramento da pressão dos pneus e cintos de 3 pontos para todos os ocupantes. Mais um fruto da parceria com a Caoa do Brasil, o novo Tiggo 2 é ofertado em 4 versões. Todas elas são muito bem equipadas. Seus preços ficam entre R$ 59.990 e podem atingir os R$ 69.990 na versão topo de linha Act Automática. Mas e aí galera, o que vocês acharam do compacto chinês fabricado no Brasil? Competitivo ele é, mas tem como encarar o líder Onix, Active e o vice-líder HB20X? Deixe sua opinião aí nos comentários, dê sua nota para o modelo nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... Valeu!